E é DML Moda Masculina, loja da fábrica, o Marcelo vocês já conhecem, aqui é só moda masculina, né Marcelo? Moda masculina, loja de fábrica, tá? E se especializou em moda masculina mesmo, você veste o homem dos pés à cabeça, né Marcelo? Exato, sai daqui bonito, elegante, com preço bom. Com preço legal, então só pra você conferir preço, a gente começa mostrando aí a variedade que você encontra, que tem até sapato, olha só. E essas camisetas aí que vocês estão vendo, tem a golinha portuguesa com um botão e a outra, essa tá saindo quanto, Marcelo? R$ 9,90. R$ 9,90, gente, agora as bermudas de verão, olha só a variedade que você encontra, essas aqui eu vou passar preço que você tá vendo no seu vídeo, essa listrada, e essas estampadas saindo quanto? R$ 13,40. R$ 13,40, gente, olha só a camiseta Gola Polo, aqui você encontra cintos também, olha a variedade em cintos, e essa gravata que eu achei o máximo, você que tem dificuldade em dar nó de gravata, essa é de zíper, né? Então olha só, que graça, você nem precisa se preocupar, você só sobe aqui, pronto, ela já, assim, né? Não sei mesmo, dá nó. Pronto, essa gravata aqui, saindo R$ 8,90, e sem zíper também, R$ 8,90, porque é seda pura, né, Marcelo? Seda pura, vem comprovar, tá? Legal. Que é seda pura, R$ 8,90. E olha só a variedade, prendedor, perfume, tudo que você precisa, você tem aqui, inclusive cueca, gente, agora as calças que estão com preço, super legal, essas que você está vendo no seu vídeo, tem de Panamá, tem de Perolim, Viscolinho, qualquer uma saindo R$ 24,90. Gente, aqui no manequim você pode estar, é, aqui no manequim você pode estar vendo como é que fica no corpo, ela é social, olha só o caimento, tá? E tem vários modelos para você escolher, várias estampas por R$ 24,90. E esse costume que é completo, gente, vai tudo nesse kit, vai o prendedor, vai a gravata, vai a camisa, vai o terno, por R$ 119,90 você está completo, gente. Isso é um preço muito especial aqui na DML, né, Marcelo? Exatamente, é a promoção, a última promoção do ano, né? É isso aí, quer dizer, já vão entrar R$ 96,00 te oferecendo, continuando te oferecendo preço legal. E essa promoção vai até o dia 12 de janeiro, eles estão aqui de segunda a sexta das 8h30 às 20h, sábado das 8h30 às 19h, domingo das 8h30 às 15h, domingo dia 31h, não abre. Dois endereços, Avenida Dalila 111, Vila Matilde, Rua do Hipódromo, 87 no Brás, telefone é 941-6575-232-7602, é DML e aqui o Marcelo para te atender. Vem pra cá, gente.